Bom pessoal, tenho aqui 4 bifes. Vou fazer o seguinte, vou cortar em pequenas tirinhas agora. Cortei tudo aqui em pequenas tirinhas. Vou reservar aqui ao lado. Vamos precisar de uma recipiente. Vou colocar todo o bife aqui dentro. Vou adicionar agora uma pitadinha de sal. Vou adicionar cebola em pó. É a gosto pessoal, você pode colocar todos os ingredientes e fica a gosto. Coloque um pouco de páprica. Coloque pimenta do reino a gosto. Eu vou misturar tudo isso muito bem. Aproveitando pessoal, já coloca nos comentários de qual cidade você está vendo esse vídeo. Que eu quero mandar um grande abraço especial para todos vocês. Misturei bem, agora a gente vai fritar isso muito bem. E vou mostrar aqui para vocês como vai ficar. Minha frigideira está quente pessoal, vamos colocar uma colher de manteiga. Vou colocar só uma pitadinha de alecrim. Agora a gente vem aqui fritando muito bem o bife. Seguinte pessoal, vou deixar aqui fritar muito bem o bife. Deixar ele bem douradinho. E depois eu venho com os próximos ingredientes. Pessoal, aqui ó, enquanto estiver fritando aqui, deixa aqui do lado e a gente vai fazer a outra parte da receita. Nessa panela eu vou colocar aqui uma colher de manteiga. Vou adicionar uma colher também de água. O que você vai fazer? Você vai deixar dourar muito bem esse alho. Pessoal, deixei dourar muito bem o alho. A gente vai colocar aqui, ó, duas colheres de farinha de trigo. Você pode misturar isso com o fuê ou com a colher. Então vou misturar aqui com a colher mesmo. Está vendo? Essa pastinha aqui que a gente quer fazer. Agora, vou colocar uma xícara de leite, temperatura ambiente, ó. E é assim mesmo, gente. O que você vai fazer agora? Você vai misturar muito bem. Não vai deixar nenhum grominho. Pessoal, ó, veja que ainda tem uns pedacinhos de grominho. O que eu vou fazer? Vou pegar o fuê e vou misturar muito bem aqui, ó. Você pode colocar mais um pouquinho de leite. Eu vou colocar aqui mais alguns ingredientes. Pessoal, ficou parecendo uma pastinha. O que a gente vai fazer? Vai colocar mais um pouco de leite. Você não vai colocar o leite de uma vez. Você vai colocando leite aos poucos. Ó, você vai misturando assim, ó. Pra virar uma pastinha líquida. Está vendo? Vai aparecer isso aqui, ó. Nosso Bilt já está quase ficando pronto. E esse aqui é o ponto que eu quero, ó. Veja que o nosso Bilt, ó. Está bem fritinho. Ainda não está, ó. Eu não gosto desse ponto. Eu gosto do mais frito. Vou adicionar aqui, ó. Meia cebola picada. Em seguida, pessoal. Vou colocar aqui, ó. Uma colher de shoyu. Isso você vai colocar a gosto, tá bom? O shoyu, pessoal. Ele é um pouco salgado. Então, quando pode adicionar sal na carne. Evite colocar muito, tá bom? Agora eu vou misturar tudo muito bem. Agora, vou trocar aqui a boca de novo. Vou pegar o nosso molho. E vou colocar o restante dos ingredientes. Desliguei essa boca. Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó. Um creme de leite. Vou adicionar uma a duas colheres de requeijão. É opcional. Vou colocar apenas duas, ó. Agora, vou misturar muito bem. Agora, olha só, pessoal. Isso aqui é um creme branco diferenciado. E ainda falta mais um ingrediente pra essa delícia. Vou adicionar um pouquinho de pimenta. Como a nossa carne já tem o shoyu, que é um pouco salgado. Eu vou adicionar aqui só uma pitadinha de sal, ó. Misture muito bem. E agora, pessoal, a gente vai adicionar o queijo nessa receita, gente. E agora, pessoal, aqui, ó. Já tá bom. Está bem frito. Vou reservar aqui do lado. E a gente vai fazer o nosso molho aqui, ó. O que que falta nesse molho, pessoal? O queijo. Aqui, ó. Vou colocar 150 gramas. O que que você vai fazer agora? Só misturar muito bem. Deixar o queijo derreter. E já mostro aqui pra vocês o resultado da nossa receita de hoje. Aqui, pessoal. Nossa carne tá pronta. Vou colocar no refratário. E olhem só, gente. Que maravilha que ficou a nossa receita de hoje, gente. Essa receita aqui, pra família, seus amigos. Você vai receber muito elogio, hein. E agora, a gente vai colocar o queijo, gente. Olha só, cara, essa maravilha, ó. Aí, pessoal. Tá pronto. Vou colocar aqui, ó. Um pouco de orégano, tá? É opcional o orégano. Você pode já aproveitar aí a receita assim. Que ela já tá gostosa. Finaliza aqui também, ó. Com cheirinho verde, ó. Vou colocar aqui, ó. Bastante cebolinha. Eu gosto, gente. Quem não gosta, não precisa colocar. E olhem só, pessoal. Que delícia, gente. Depois dessa receita, nunca mais vai comer bife de outra forma, ó. E agora, deixa eu colocar aqui no prato. Vou mostrar pra vocês como o bife ficou. E olhem só. Maravilha. Vou colocar aqui no canto. E olhem só, gente. Que delícia, ó. Bife, ó. Desmachando. Bife muito bom, gente. Contra o filé. E olhem só, pessoal. Que delícia. Muito obrigado, Cristiane, por ter aqui, pessoal. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. E fiquem com Deus.